Eu pedi uma vez em uma hora, se você está fazendo tudo o mundo, mas essa é pra você, viu? Eu pedi uma vez em uma hora, se você está fazendo tudo o mundo, mas essa é pra você, viu? Eu pedi uma vez em uma hora, se você está fazendo tudo o mundo, mas essa é pra você, viu? Eu pedi uma vez em uma hora, se você está fazendo tudo o mundo, mas essa é pra você, viu? Eu pedi uma vez em uma hora, se você está fazendo tudo o mundo, mas essa é pra você, viu? Eu pedi uma vez em uma hora, se você está fazendo tudo o mundo, mas essa é pra você, viu? Eu pedi uma vez em uma hora, se você está fazendo tudo o mundo, mas essa é pra você, viu? Eu pedi uma vez em uma hora, se você está fazendo tudo o mundo, mas essa é pra você, viu? Eu pedi uma vez em uma hora, se você está fazendo tudo o mundo, mas essa é pra você, viu? Eu pedi uma vez em uma hora, se você está fazendo tudo o mundo, mas essa é pra você, viu? Música 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 Música